O presidente Jair Bolsonaro está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde encerra o giro pela Ásia e Oriente Médio. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil na região. A visita do presidente Jair Bolsonaro demonstra o interesse brasileiro no fortalecimento da cooperação econômica com o país. Ontem o presidente esteve em Doha, no Catar. Foram assinados acordos em áreas como defesa, saúde e serviços aéreos. Ficou acertada a isenção mútua de visto para turistas, pessoas em trânsito ou em viagens de negócios. Bolsonaro esteve também em um dos estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo de 2022. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber o campeonato.